Vamos sonhar junto? Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade somos somente amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Não faço isso porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em cama separada Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida Evitar o futuro a grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Amo a separada Beijo sem calor Amo a separada Vindo o nosso amor Amo a separada Beijo sem calor Amo a separada Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um trauma nessa vida E evitar o futuro a grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Dormir em camas separadas Camas separadas Vindo o nosso amor Camas separadas Beijo sem calor Camas separadas Vindo o nosso amor Camas separadas Vindo o nosso amor Camas separadas Camas separadas Beijo sem calor Camas separadas Vindo o nosso amor Quem gostou Quem gostou faz barulho?